Hoje é um belo dia para os amantes de guloseimas. Pois comemoramos o dia do cachorro-quente e o dia da esfirra. O cachorro-quente é um dos lanches mais populares do mundo, independente de como é feito. Você sabia que ele é mais antigo do que parece? Sua primeira versão foi em meados dos anos 1500 a.C., quando os babilônios comiam salsicha com pão. Mas, o cachorro-quente só tomou popularidade nos anos de 1850 na Alemanha, fazendo referência ao cachorro da raça Basset, de um cozinheiro da cidade de Frankfurt. O lanche foi tão popular que, em 1880, um homem chamado Charles Feldman trouxe para os Estados Unidos e abriu um restaurante dedicado apenas à venda de cachorro-quente, complementando a receita com alguns molhos. E com o passar do tempo, a comida ganhou fama o suficiente para ser vendida em estádios de futebol americano. Enquanto isso, a esfirra teve sua origem no Oriente Médio, no Iraque, com os recursos agrícolas permitindo a criação do pão redondo. E então, no Líbano, surgiu o costume de cobrir o pão redondo com carne e cebola, criando a esfirra aberta. Curiosamente, essa prática chegou à Itália durante as cruzadas. Os italianos substituíram a carne por queijo e adicionaram o tomate, nascendo assim a pizza. A receita se espalhou pelo Ocidente, em algum momento surgindo a esfirra fechada por questões de praticidade. A massa passou a ser preparada com ingredientes específicos de cada região. Por fim, a esfirra chegou ao Brasil com os imigrantes sírio-libaneses, entre os séculos 19 e 20.